Fala aí galera do YouTube, quem tá falando é o Lucas, hoje eu vou fazer mais um box, é um box que veio da Health Designs, um pedido que eu fiz na Health Designs, esse pedido chegou hoje pra mim, né, veio o frete do pedido foi o DHL Global Mail, foi enviado pra mim dia 18 de dezembro de 2012, chegou hoje dia 22 de janeiro de 2013, levou cerca de 35 dias pra chegar aqui na minha residência, né, chegou intacta, não passou pela Anvisa, não passou pela Receita Federal, chegou tudo bem direitinho, veio um pouco amassada, mas isso aí é irrelevante, o importante é que a mercadoria chegou, lembrando que sempre a importação é uma coisa realmente que compensa, compensa bastante você fazer a importação de suplemento, porque você vai tá adquirindo um produto de melhor qualidade e com preço mais acessível, então isso é bastante gratificante, né, então vamos deixar de delongas e vamos fazer aqui a abertura da caixa, né, pelo menos quando o produto, quando é referente a produtos que contém proteína, né, que são frágeis, o pessoal da Health Designs tá mandando em caixas, né, o outro unboxing veio um multivitamínico com a creatina, veio dentro do saco plástico, então, bastante interessante essa distribuição aí, essa maneira de conciliar aí as encomendas da Health Designs, então vamos fazer aqui a abertura do pacote, da caixa, quer dizer, fica mais fácil de fazer a abertura aqui, sem pausar o vídeo, deixa eu ver, aqui abriu, meio complicado, mas é isso aí, bom, aqui no caso o meu pedido foi uma proteína da Option Nutrition, né, eu acho que foi ela que chegou, foi realmente ela chegou, pro tema da Option Nutrition, né, uma embalagem bem, bem bonita, né, bem diferente das últimas que estavam sendo enviadas, né, outra coisa bastante interessante é o seu, seu de autenticação, produto original, né, aqui é a data de validade, né, no caso aqui, deixa eu ver se a, o sabor foi o que eu pedi, é, delicious strawberry, né, de morango, né, então, deu aí tudo direitinho, excelente proteína, alto valor biológico, relação custo-benefício excelente, eu acho que foi isso, não viu nenhuma sample, e tá aqui, a invoice.